Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris E a receita hoje aqui é fácil, econômica, tem ótimo rendimento e super eficiente Quer saber qual receita a gente vai fazer? Então vamos parar de papo e começar essa receita com a Cris E para a nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de creme para cabelo Eu estou usando este daqui, paguei R$ 8,90 em 1 kg e aqui não vamos usar um pote inteiro não Vamos usar somente 12 colheres de sopa como essa daqui, olha bem cheinha, tá vendo? Dá em média aqui gente, 350 gramas se vocês forem pesar Se não, pode medir em colheres, 12 colheres de sopa Esse creme gente é super econômico e essa receita vai ficar super, super econômica No final eu vou falar para vocês o quanto eu gastei Então vamos usar essa quantidade de creme e agora Eu estou aqui com o liquidificador e aqui eu tenho 1 litro de água em temperatura ambiente Coloquei então 1 litro de água em temperatura ambiente E agora eu vou juntar o creme, né? Que já estava aqui medido no meu potinho 12 colheres de sopa de creme para cabelo Pode ser até aquele creme que você comprou para usar no cabelo Não gostou? Juntei todo o creme E já vou juntar aqui 50 ml de vinagre de água E agora vou tampar E vou bater aqui por 1 a 2 minutos e já volto com vocês Prontinho, bati bem E olha só gente a cremosidade que está Então nesse momento vamos retirar do liquidificador Já estou aqui com uma bacia, então vou passar tudo batido do liquidificador E olha a cremosidade gente, que maravilha E aqui vamos fazer um amaciante, super mega perfumado e muito econômico E olha só gente, passei aqui todo para a bacia Nesse momento vamos perfumar aqui o nosso amaciante Para perfumar eu vou usar o leite de rosas Eu gosto muito desse cheirinho E para usar o leite de rosas é necessário agitar bem dessa forma E aqui eu vou usar 100 ml de leite de rosas E aí gente, olha só, eu vou juntando o leite de rosas aos pouquinhos e mexendo bem Mas se você não quiser juntar aqui o leite de rosas para perfumar Pode colocar uma essência a seu gosto Pode ser também o amaciante do mercado Aí coloque 200 ml de amaciante Coloquei todo o leite de rosas E agora eu mexo bem para misturar Mas olha gente, super aconselho que usem aqui o leite de rosas Fica fantástico Um amaciante bem concentrado Um perfume bem suave, né? Então muito eficiente aqui para nossas roupas Lavar roupas de cama, cobertor, lençol, toalhas de banho É excelente E agora que eu juntei o leite de rosas Mexo também aqui por dois minutinhos E enquanto eu mexo aqui Deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo Que eu amo saber Deixem também sugestão de receitas que querem ver aqui com a Cris Que eu trarei com o maior prazer para vocês É importante vocês deixarem sugestões Pois assim eu trarei a receitinha que você está precisando aí na sua casa Seja para economizar ou até para faturar aquele dinheirinho extra Essa mesmo é uma sugestão de vocês O amaciante sem usar aqui o sabonete E se você gosta de economizar lá no mercado Mas ainda não está inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Porque aqui no canal toda segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo esperando por vocês São receitas econômicas para você economizar aí em sua casa Ou até faturar aquele dinheirinho extra Você ativando o sininho Será avisado poderá vir conferir com a Cris Todas essas receitas e dicas E não se esqueça também de deixar o seu like Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas E assim muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas Combinado? Eu agradeço de coração E agora vamos continuar aqui nossa receita E olha só gente Já misturei bem aqui por dois minutos E a partir desse momento A consistência é a gosto de vocês Ainda está bem consistente, tá vendo? E visto que eu vou acertar a cor aqui do meu Vou colocar um pouquinho de cor Que também é opcional Se você quiser deixar assim branquinho Pode deixar branquinho Como eu vou acrescentar o corante Eu vou diluir aqui o corante em 200ml de água Não devemos juntar o corante diretamente aqui no amaciante Viu gente? Sempre dilui em água Porque aqui a gente colocou uma grande quantidade de creme para cabelo Pode talhar o seu corante E aqui eu vou juntar um corante azul Mas pode ser o de sua preferência Como eu falei Se não quiser colocar corante Também pode deixar sem Coloquei então um pouco do corante Já vou mexer aqui Para misturar Também não vou fazer muito forte a cor não Prontinho E agora é só juntar no amaciante Como eu falei é opcional Se você não quiser colocar corante Não precisa Se quiser colocar menos água Para que o seu amaciante fique mais consistente Pode Aqui eu estou colocando 200ml de água Junto com o corante E olha só gente Está bem consistente Está vendo? Prontinho Juntei todo Já ficou bem azulzinho Não vou colocar muita cor Como eu falei para vocês Vou deixar assim Um azul clarinho E agora mexo aqui por 2 minutinhos Para misturar Voltando com vocês Olha só Mexi por 2 minutinhos Já está perfeito aqui O meu amaciante Inclusive a quantidade do leite de rosas Também a gosto Eu coloquei 150ml Se quiser pode colocar mais Mas para mim aqui está perfeito Viu gente Está super perfumado Então já está prontinho aqui o amaciante Eu vou deixar aqui descansar somente uma horinha Para baixar um pouquinho dessa espuma Porque batemos Sempre forma um pouquinho de espuma Vou deixar descansar por uma hora E já volto mostrando bem de pertinho E olha só gente Deixei aqui o meu amaciante descansar um pouquinho E olha que consistência maravilhosa que está Se ficar ainda com espuma por cima É só retirar Viu gente Se formar uma espuminha por cima Retirem Que o seu amaciante maravilhoso Vai estar por baixo Olha que maravilha gente Consistente Como eu sempre falo A consistência é a gosto Se quiser mais consistente É só diminuir a água E está bem perfumado aqui Com o cheirinho do leite de rosas Mas como eu falei Você pode colocar aí uma essência a seu gosto E deixar com o seu cheirinho favorito Um amaciante facinho Vamos envasar agora para conferir o rendimento Vou falar também o quanto eu gastei para fazer Uma receita super super econômica E rapidinho para fazer né Mexeu, bateu, está pronto Para usar o mês todo E economizar muito aí em sua casa Então agora Vamos embora envasar para conferir aqui o rendimento E agora eu estou aqui com uma garrafa Ela está bem limpinha E esterilizada com álcool É importante limpar e esterilizar os vasilames Para que os seus produtos de limpeza não separem E não venha talhar Aqui com a ajuda do funil Eu vou envasar aqui esse amaciante Olha aí gente Que consistência maravilhosa E eu já volto mostrando o rendimento E aqui tivemos um excelente rendimento com esse amaciante Me rendeu aqui uma garrafa de um litro e trezentos ml Aquela ali é de quinhentos ml Está quase no meio Então aqui um litro e meio de amaciante Super concentrado, consistente Como vocês viram aí na imagem de pertinho É o equivalente aqui a três garrafinhas de amaciante Se fôssemos comprar no mercado E para fazer toda essa quantidade Gente, eu não gastei nem dez reais Lembrando que lá no mercado Cada garrafinha de amaciante concentrado Está a doze reais Então aqui para fazer o equivalente a três garrafinhas Eu não gastei nem dez reais É ou não é uma ótima economia? Porque aqui usamos três ingredientes Usamos o creme para cabelo Que eu paguei oito reais e alguns centavos Não usei todo Não usei nem metade, né? Usei somente trezentos e cinquenta gramas Ou doze colheres de sopa Usei aqui uma pequena quantidade de vinagre de álcool E o leite de rosas Eu usei sem ml Gente, olha Eu não gastei nem dez reais Uma ótima economia Vale super a pena Uma receita super facinho E vai deixar as suas roupas Além de perfumadas Muito macias A validade é de noventa dias Dá para economizar Ou até faturar muito com essa receita E fora essa receita de hoje Temos outros amaciantes aqui no canal Eu vou deixar o link Aqui abaixo na descrição Para que vocês possam conferir Temos multiplicação de amaciante Usando bem pouquinho amaciante Fizemos aqui uma ótima quantidade Temos também o amaciante Alma de flores Vale super a pena conferir essas receitas Vou deixar o link aí Para que vocês possam dar uma olhadinha Meus docinhos Meus docinhos Econômico Consistente Perfumado Facinho de fazer E com ótimo rendimento Vocês viram aí Que maravilha de receita Um amaciante Super eficiente É só fazendo aí E depois venham me contar Que eu vou amar saber Se gostaram Compartilhem com os amigos No grupo da família Que todos vão amar Economizar com essa receita E se ainda não estiver inscrito no canal Não se esqueça Se inscrever E ativar o sininho de notificações Para vir acompanhar com a Cris Todas as receitas e dicas E não se esqueça também De deixar o seu like Para que esse vídeo Alcance muito mais pessoas E para você Que esteve comigo aqui No passo a passo dessa receita Agradeço muito a sua companhia Um beijo enorme no seu coração E agora Vou ficando por aqui Mas vou estar esperando você Nas próximas receitas Um beijo enorme E fiquem com Deus Tchau